A Tragédia dos Bens Comuns Autor Gabriel Schreiber Belli A teoria da tragédia dos bens comuns pode ser resumida na seguinte frase O que é de todo mundo é de ninguém. O que é de ninguém, ninguém cuida. Para ilustrar a explicação, vamos imaginar um terreno público e que quatro indivíduos podem colocar seu gado para pastar nele. Note que, no caso, o terreno é socializado e a grama do terreno é consumida pelo gado, propriedade privada de cada indivíduo. Como esse terreno é público e cada um pode colocar seu gado lá como quiser, então, para maximizar seu ganho, um indivíduo decide que vai colocar mais gado para pastar lá. Como o terreno não é de sua posse, a depredação não precisa ser arcada diretamente por ele. Como o lucro é só do dono do gado e o prejuízo é dividido por toda a sociedade, o dono do gado só tem a ganhar colocando mais gado lá. Perceba que esse incentivo é o mesmo para todos os indivíduos. Logo, todos os indivíduos acabam tendo um grande incentivo de colocarem mais gado e consumirem o máximo de grama que puderem antes que os outros façam isso. Uma competição para quem consome mais recursos do pasto público começa. Ao deixar o prejuízo socializado e o lucro privado, o incentivo para aumentar o lucro sem arcar com o prejuízo é muito elevado e a responsabilidade que seria de todo mundo acaba sendo de ninguém. A solução estatista Por fim, a responsabilidade por esse bem público acaba sendo do Estado. Afim de preservar esse bem, o Estado se encarrega da manutenção da grama e do licenciamento e regulação para o uso. Porém, nessa solução, novamente, os usuários não precisam arcar com o prejuízo, que fica totalmente por conta do Estado. Por outro lado, o Estado não obtém lucro nenhum a partir da preservação do bem. Na verdade, ele só tem prejuízo. Novamente, não há punição direta por depredação e a competição acaba incentivando a indulgência. E quando o indivíduo faz mau uso de um bem público, todos acabam sendo prejudicados. A solução da propriedade privada Quando cada indivíduo é dono de uma parte do terreno, cada um precisa arcar com o próprio prejuízo. Logo, há um incentivo muito grande para cada indivíduo preservar seu pasto. Afinal, essa responsabilidade é só sua e não mais socializada. E caso seu pasto seja destruído, ele não terá mais o pasto público a recorrer. Além disso, quem administra mal o próprio recurso não prejudica os outros. É, isso aqui é um micro-artigo, mas dá para o gasto. Vamos lá ver outros artigos na Gazeta Libertária. E se você gosta do meu trabalho, compartilha, dá like e apoie o canal. Abraço. Tchau.